Pela gasolina e pelo álcool. A reclamação é geral. Quem tem carro não tem como escavar. Tá um absurdo, né? Uma coisa que você olha e pensa Nossa, como a gente fala caro por uma coisa que a gente tem aqui no nosso país? Quando a senhora chega no posto de combustível passa a exação que tem. Eu tô sendo assaltada. Quase isso. Por que que ela tá muito cara a gasolina? O preço médio do etanol bateu o recorde. É o mais alto registrado pela Agência Nacional do Petróleo desde o início da pesquisa em 2001. Três semanas atrás, a gasolina também tinha registrado o preço recorde, mas houve um pequeno recuo. De qualquer forma, de novembro até agora o reajuste da gasolina foi de quase 4% e de 9% do álcool. No etanol, uma das explicações é a entre safra da cana de açúcar. Mas o dólar, que ultrapassou os R$ 4,30 também pesa na conta. Há componentes como fertilizantes que são muito impactados por taxa de cana, herbicidas, produtos de proteção ao cultivo e o próprio diesel, que é utilizado no transporte de cana de açúcar e que também sofre efeito no cana. Já a gasolina, esse combustível leva etanol na composição, que representa quase 15% do preço final que a gente paga na bomba. E ainda tem a disparada do dólar, que também foi determinante. A política de preço da Petrobras desde o final de 2016 é atrelar o preço da gasolina e do diesel ao preço do petróleo no mercado internacional e às variações cambiais. Então você faz um reajuste pelo dólar e também pelo preço do petróleo no mercado internacional. Não se usou o preço do petróleo no mercado, mas se usou o dólar para fazer um ajuste. Esse é um dos postos mais movimentados da Zona Norte do Rio. O litro da gasolina comum está custando aqui R$ 5,19, quase R$ 5,20. Se você quiser encher o tanque de um carro médio que pega aí mais ou menos 50 litros, vai gastar, eu fiz as contas, R$ 259,90. Quer dizer, é muito dinheiro. Eu estou falando de um tanque apenas. Ou seja, 25% de um salário mínimo. Isso no Rio, que tem o preço médio mais alto do Brasil. Servido do Acre. Os menores preços estão no Amapá e em Roraima. O álcool mais caro está nas bombas do Rio Grande do Sul e no Estado do Rio. O mais barato, em São Paulo e na Paraíba. Agora, como fazer essa despesa caber no orçamento? Trabalhando mais com aplicativos, com retagem de imóveis, né? E sou aposentado. Se virando? Me virando. Me virando nos 10, nos 30, nos 40. Eu acho que ele foi um ato. Tudo é наверное. Então, eu acho que ele vai ser um ato. Então, eu vou te ver.